Agora eu estou aqui ao lado do Jonathan Santos, um dos apoiadores aqui do evento, através da Graft, que é o grupamento de resgate Anjos da Vida de Teresópolis, com a equipe de socorristas aqui presentes. Primeiro você fala pra mim dessa homenagem que vocês receberam aqui na prova e desse trabalho, né? E depois nós vamos entrar nessa era do esporte. Então, o trabalho é muito gratificante, né? A gente está sempre podendo ajudar o esporte dentro de Teresópolis, querendo sempre a melhoria, está podendo dar ajuda a quem precisa, sempre, igual a Aline me procurou, né? Pra saber o que poderia fazer, como eu poderia ajudar, a gente pode estar ajudando dessa forma, com a área de socorristas. Muito legal. E agora vamos pra seara de projetos e também você como atleta, né? Você foi campeão recentemente também. Faz um resumo desse projeto que você tem na Vila Muqui e também dessa conquista sua aí. Isso, eu tenho um projeto, o nome do projeto é Fazendo a Diferença, fica na comunidade da Vila Muqui, onde eu tenho 25 crianças, 17 adolescentes, né? Onde o trabalho é 0800, não cobro nada, não tenho intuito de cobrar nada, faço por amor, porque eu gosto. Fui campeão agora domingo, Sul-Americano Open, então é só gratificação. Olha que legal, né? Muito bacana, parabéns pra você, né? Por essa iniciativa do projeto, pela conquista. A gente está acompanhando algumas fotos aí e quem quiser participar desse projeto seu na Vila Muqui, como é que faz? Quem quiser participar do projeto, né? Você que tem filho, filha, quiser levar o filho pra conhecer o projeto, ver o treino das crianças, assistir, quiser participar disso tudo, será sempre bem-vindo, casas abertas. E você que quer ajudar o projeto com alguma coisa, igual vem Páscoa, Natal, Ano Novo, quiser fazer doação pro projeto, pras crianças, vem, entra em contato comigo, pode ir até o projeto que fica na localidade da Vila Muqui e a gente faz essa grande ação. Deixa o contato aí de WhatsApp aí, quem quiser fazer contato. O contato de WhatsApp é 21993-350982, Jonathan mais conhecido como Mosquito. Parabéns, muito obrigado.